Direto da redação Subiu para três o número de vítimas que morreram durante uma operação da PM no denominado Complexo de Israel que paralisou praticamente o trânsito na Avenida Brasil Uma troca de tiros que nós mostramos aqui praticamente em tempo real durante o programa e que atormentou a vida dos cariocas e fez com que o Rio de Janeiro revivesse mais uma cena cotidiana de violência na guerra urbana Você vai conferir as informações na reportagem de Fabiana Sampaio Subiu para três o número de mortos durante a operação da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira na zona norte do Rio de Janeiro Todos foram atingidos por tiros na cabeça A última vítima, o paciente Geneilson Eustaque Ribeiro, de 49 anos deu entrada no hospital entubado e com quadro considerado gravíssimo Chegou a passar por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu O governador Cláudio Castro negou que a polícia estivesse despreparada para a operação Castro afirmou que houve uma reação do tráfico desproporcional Foi uma operação que teve inteligência e que a polícia sabia o que estava fazendo Infelizmente, tivemos uma reação por parte do tráfico muito desproporcional Foi um ato de terrorismo Não dá para classificar de outra forma E aí a inteligência fala que nós chegamos muito perto de um grande líder dessa facção E para dissipar a polícia, eles então resolveram atirar nas pessoas deliberadamente A operação no Complexo de Israel provocou terror nas pessoas que se deslocavam por uma das principais vias expressas do Rio O tiroteio causou a interrupção do tráfego na Avenida Brasil e da circulação de trens, de ônibus e do BRT pela região Escolas e postos de saúde também precisaram ser fechados Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio A CIDADE NO BRT pela região